Tá falando? Não, então vem filmando Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Gui, 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 pode dar em cima de mim Gui, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Já na mamãe, fume, tá com ciúme, tá com ciúme Pera, amor, eu já tô avisando que não tenho namorada Gui, 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 pode dar em cima de mim Gui, 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 pode dar em cima de mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau